Amor amigo, não sei porquê Fugiu de mim, sem me dizer pra onde foi Cadê você? Cadê você mulher? Eu te procuro, sem rancor Mas não te vejo onde vou É muito duro, é inseguro O meu desejo é te amar, é te querer 24 horas sem cessar, meu grande amor Longe de ti, não sei sorrir Sinto até saudade de mim Diga que não chegou ao fim É te amar, é te querer 24 horas sem cessar, meu grande amor Longe de ti, não sei sorrir Sinto até saudade de mim Diga que não chegou ao fim Mais uma vez Amor amigo, não sei porquê Fugiu de mim, sem me dizer pra onde foi Cadê você? Cadê você? Você? Eu te procuro, sem rancor Mas não te vejo onde vou É muito duro, é inseguro O meu desejo, é te amar, é te querer 24 horas sem cessar, meu grande amor 24 horas sem cessar, meu grande amor Longe de ti, não sei sorrir Sinto até saudade de mim Diga que não chegou ao fim Comente aí se vocês lembram dessa grande canção Que fez bastante sucesso, desse grupo maravilhoso Exalta Samba Chora a paixão Tchau e obrigado